Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, ó, deixa a garrafinha do lado, se não tem engraçado, certo? Período de fogo, de fogueira, porque as pessoas continuam fazendo, né? Deixa a gente com a garganta feca, ó, beber bastante água, tá bom? Então, a gente vai mostrar a aula de hoje, vamos lá? Aula 108, 29 de junho, uma terça-feira, área linguagem com tema texto jornalístico, suporte e mídias digitais. Vamos ver o que é isso? Mas antes, marca aí o seu calendário, ó, falta quantos dias por mês terminar? Isso mesmo, ó, um dia! Então, vamos lá, os textos jornalísticos, suportes e mídias digitais. Vocês conhecem esses logos que tem aí? Vocês conhecem esses iconizinhos? Vocês usam qual deles? Hum, vamos ver. Coloca aí qual é a rede social que você tem, coloca aí no bate-papo. Pronto. A internet é uma ótima opção para quem quer ficar bem informado sobre o que acontece na cidade, no estado, em todo o país e no mundo. Isso mesmo. A gente aqui, ou em qualquer outro lugar, a gente tem acesso às notícias, às fatos e acontecimentos, coisas curiosas de todas as partes do mundo, graças à internet. A rapidez com que a gente recebe essas informações facilita e deixa a gente bem informada. As redes sociais são um local ou os locais de interação social. Tipo, o Facebook, o Instagram, eles são redes sociais. A gente está ali e a gente está interagindo socialmente com as pessoas. Falar mais da minha vida, da sua vida, é mais voltado para as relações pessoa com pessoa, e para os amigos. As mídias sociais são todas as postagens feitas nas redes sociais. Notícias, fotos, vídeos, memes e mensagens, entre outras coisas. Então, tem essa diferença. Rede social é onde eu me relaciono com as pessoas. Mídia social é onde está a notícia, a informação que vai ser divulgada de diferentes formas. Você costuma utilizar a internet como um meio de obter uma informação ou acessar uma notícia? Tipo, assistir um jornal, ver uma reportagem, uma entrevista. Você já fez isso? Qual é o canal ou site que você e sua família costuma acessar para ficarem bem informados? Tem sites de popoca, tem sites de culinária, tem sites de coisas das ciências, né? Sobre vacina, sobre animais de extinção, tem só páginas de esportes, os meninos mesmo que gostam muito de futebol, de ficar antenados de como é que está o time, o Flamengo, como é que está o Santos, como é que está o Bahia. Então, existem canais ou sites específicos para aquilo que a gente tem que ficar informado. Podem ficar bem informados através do YouTube e dos sites de jornalismo, também chamados de portais. Os mais acessados são o UOL, Globo.com, R7, Terra e o IG. Esses portais, eles dão de informação, eles têm as entrevistas, as reportagens, matérias, sempre atuais. E outra coisa, eles não só têm isso, eles têm várias abas onde a gente pode ver padrinhos, charges, culinária, o horóscopo. Do mesmo jeito que a gente aprendeu que no suporte jornal, aqui no impresso, tem as partes específicas para cada tipo de texto, nas páginas e nos portais, também a diferença é que vão estar em abas e você vai clicar, ela vai se abrir e você vai fazer aquela leitura. Bom, nas notícias online nós temos o suporte. O suporte são os sites, os canais, os portais, como esse que a gente acabou de ver. A disposição gráfica em blocos, a próxima falou que tem umas abas. Essas abas, elas são uns bloquinhos que ficam lá e você clica, o bloquinho vai abrir e você vai ter informação lá dentro. As imagens. Estática e sem movimento, tá bom? Então, nessas matérias de notícias online, as imagens vão estar estáticas, paradinhas, como as fotos, ou em movimento. São os vídeos, gráficos animados, os gifs, os e-mails. Então, as imagens estão em um formato diferente nesse suporte do que no suporte do jornal impresso. É como se ele criasse vida, entendeu? As palavras em destaque no texto. É padrão, como no jornal impresso. Letras maiores, chamando bastante a sua atenção. Ou em permípes, quando vem azulzinho ou verdinho, brifado. Um traquinho embaixo. Aí você clica aí e ele te direciona para a matéria, para o acontecimento original. A participação do leitor. Nas notícias online, a gente pode comentar a notícia no próprio site e compartilhar nas redes sociais. No jornal impresso, nós lemos a matéria, a notícia, a manchete. A gente dá a opinião entre os amigos aqui. Por exemplo, se eu estivesse aqui com o jornal, lêsse uma matéria e achasse interessante, eu comentaria com o Anderson. Olha, Anderson, que interessante isso aqui. Nas notícias online, eu posso comentar diretamente com o escritor, com o jornal. O jornal, embaixo da entrevista, da notícia do jornal, tem um espaço para comentários. E eu posso dar a minha opinião ali, elogiar, fazer uma crítica construtiva, falar que a matéria foi muito boa, que me ajudou na disciplina da escola, que me ajudou a fazer uma atividade. Então, as notícias online, nos sites e nos portais, permite que a gente possa expressar a nossa opinião diretamente para as pessoas que escreveram aquele texto. A forma de leitura é não linear. Para o que? Linear é para listar em mim. A gente está em um curso certinho. O do jornal impresso é dessa forma. A gente começa na primeira página, vira a folha e vai lendo. E nos jornais, online, nas notícias online, a gente lê aquilo que a gente quer, ou aquilo que for do nosso interesse. Então, eu posso ler a notícia da capa e torcer para uma outra página, totalmente diferente, que o assunto não faz parte daquele, e fazer a minha leitura ao meu gosto, do jeito que eu quiser. Não linear. Olha só. Eu trouxe essa foto aqui do jornal Diário Popular, que completou 130 anos. Aí você vê a hashtag lá em cima, hashtag DP 130 anos. A gente vê muito nas redes sociais, não é isso? Quando a gente quer chamar a atenção de alguém, de alguma coisa, para alguma coisa, a gente sobe uma hashtag. O jornal está comemorando 130 anos e subiu a hashtag. Legal, né? Aí ele fala sobre isso. Olha o título dessa notícia. O jornalismo digital. As novas formas de circulação das notícias. Nele, a capacidade de interação dos leitores com a notícia em tempo real. E foi isso que a própria Moura explicou. Olha que interessante. Aqui, além de você poder aumentar e diminuir a letra, para você fazer a sua leitura com mais comodidade, sem dificuldade para enxergar, tem essa ferramenta maravilhosa de aumentar a letra. E ainda você pode enviar, se você gostou da reportagem, enviar pelo Facebook, pelo Twitter ou por e-mail. Essa facilidade a gente só encontra nos noticiários e nas páginas online. Em jornal impressos a gente não pode fazer isso. Antigamente, os textos jornalísticos eram concentrados apenas em jornais impressos e em revistas. Eram os suportes mais populares e mais utilizados que só existiam no livro. O leitor procurava a notícia. Hoje, podemos acessar todos eles, os textos jornalísticos, através dos portais de notícia e sites de informação em qualquer meio conectado à internet. E a notícia vem até a gente. Por exemplo, você está de manhã em casa, o celular do papai e da mamãe toca, foi um amigo, um amigo, um parente, quem enviou uma notícia de algo que aconteceu de ontem para hoje, saiu a notícia da vacinação para as crianças, e todo mundo sai compartilhando. Ou seja, a notícia vem até a gente. Olha só, os benefícios recebidos por quem acessa notícias online. Isso aqui é uma reportagem, tá bom? Olha só, o título da manchete, os benefícios recebidos por quem acessa notícias online. O subtítulo, que deixa a gente mais íntimo do que vai se tratar. De acordo com o artigo do InfoCoala, estes são os principais fatores que levam as pessoas a consumir notícias no ambiente virtual. O conteúdo chega mais rápido do que da mídia impressa. Pode ser acessado a qualquer hora por meio de notebook, de smartphone e de tablets. As pessoas podem baixar aplicativos de jornal online. Os eventos ao vivo podem ser compartilhados em minutos, usando áudios, vídeos e fotos. O recebimento de conteúdos pode ser personalizado de acordo com os interesses. Isso eu vou explicar. Tem a página lá do R7. Pronto, tem o R7. E eu gosto tanto de estar sempre acessando que eu vou me cadastro para eu receber as notícias. E eu tenho a opção de receber apenas as notícias que eu goste de acessar. Por exemplo, quem gosta muito de esporte vai receber mais notícias de esporte. Quem gosta de política vai receber mais as notícias. De política não vai receber todas as notícias. Serão encaminhadas para o leitor a leitura do seu interesse. E isso é muito legal. E as notícias de qualquer data do passado podem ser acessadas. Isso é muito legal. Sabe por quê? Pensa aí na data do seu aniversário. Aí, se você quisesse saber eu queria saber o que foi que aconteceu no dia que eu nasci. O que aconteceu na cidade no dia que eu nasci? Você pode acessar direitinho. Vai lá na data do seu aniversário e procura. Ou você quer saber o que aconteceu quando você tem 5 anos. Ver qual é a data certinha de quando você tinha 5 anos do ano. Procura o dia, o mês, o ano certinho. E vai estar tudo lá. Diferente dos jornais impressos. E se você quiser uma matéria ou uma reportagem antiga a gente precisa ir à biblioteca. A gente vai à biblioteca e tem os setores periódicos onde nós vamos polear os jornais ou ver no próprio computador ele já é escaneado mas não é online. Vai estar a foto do jornal antigo e a gente pode ir passando página por página. E as mídias utilizadas? Podcast, áudios, MP4 que são os vídeos, MP3 que também são áudios com animais de novo. Os gifs que são as figurinhas animais que não conhecem o grande dinheiro. Não é isso? E os negros. Bem conhecidos. Vontade de abraçar, né? Minha filha. Quem conhece essa figurinha? Ou já viu essa né minha filha em outras figurinhas? Você conhece esse homem? Você sabe quem ele é? Olha só. A própria trouxe essa foto aqui pra você. Aqui é do Spotify. Isso é um podcast de história infantil. O Spotify é uma plataforma gratuita, certo? Sim, ela paga. A gratuita ela tem muitos anúncios. Mas é bem melhor, né? Então o que que você faz? Na parte de busca olha aqui ó início tem buscar você coloca lá história infantil e vai aparecer uma lista com as histórias e você pode ouvir a história que você quiser. E a própria trouxe esse aqui o era uma vez. É só você escrever aí no Google era uma vez em podcast e vai ter várias histórias. pra você ouvir ouvir quando você estiver descansando compartilhar com sua família todo mundo sentado lá e você poder ouvir as histórias que você quiser. Mas não só tem uma dessas não. Uma própria louva tem de todo tipo. O meme do doutor qual é o nome do doutor? Ah, e quem souber escreve aí no bate-papo qual é o nome desse doutor? Vontade de sair de casa não é, minha filha? Doutor Drauzio Varun. Ele já era muito conhecido porque ele participava muito do jornal. Mas ele ficou mais popular agora nesse período da pandemia que o coronavírus cruzou no mundo todo. E aqui no Brasil o doutor Drauzio ficou muito famoso com esse né, minha filha? O que que doutor Drauzio foi a figurinha escolhida pra ter o que que a frase vontade de sair de casa né, minha filha? O que que tem atrás dessa mensagem? O que que essa mensagem quer dizer pra gente? esse meme é agora da pandemia o que foi que a pandemia tirou da gente pra que doutor Drauzio ficasse perguntando da saudade da vontade que a gente tem de voltar a fazer as coisas pensa um pouquinho foi isso né gente a covid não permitiu que as pessoas saíssem de casa normalmente a gente deixou de visitar os amigos deixou de ir pra escola deixaram de trabalhar a gente deixou de ir pra praia pra clube porque os locais estão fechados por conta da pandemia então a gente tá com vontade de sair de casa né minha filha? a gente tá com vontade de abraçar quem é que não tem saudade de sair abraçando os colegas? eu sinto muita saudade da escola então os meninos os bis eles estão e as filhas também né aqueles stickers que a gente usa muito lá são mensagens ele tem uma mensagem pra contar pra gente a gente só precisa ter cuidado como é que a gente vai recalcar por exemplo a imagem desse homem pertence a ele e a gente tem que ter muito cuidado pra gente não pegar foto dos amigos dos colegas e tá fazendo meme por aí porque depois que caiu na internet gente ninguém tirou mais então a gente precisa ter muito cuidado com a pessoa eu queria que você prestar atenção não deixar as bolinhas para que não as bolinhas todas as bolinhas botuando aí elas estão devagar ou elas estão rápidas e eu tenho outra coisa pra falar pra vocês aonde você está vendo como se fosse em linha não está minha é um fluxo muito grande de informação é onde a internet está com a maior troca de informação isso aí é a velocidade da internet ligando todos os saídos todos os continentes é com essa velocidade que a notícia chega pra gente por exemplo se tivesse um tsunami agora nessa ilha bem aqui embaixo bem aqui no cantinho de baixo direito quando acontecesse isso aí rapidamente as pessoas do mundo todo iam ficar sabendo se a gente só dependesse do jornal de suporte impresso demoraria muito tempo pra gente saber a gente vai ter que esperar sair nos telejornais ou no rádio por esse motivo as notícias nos sites dos postais de jornalismo são tão preocupadas ou procuradas pois muitas vezes ela chega ao tempo real como a próxima falou agora se acontecesse um terremoto um tsunami um acidente rapidamente essa notícia se escapa às vezes a gente recebe no celular no whatsapp algo que aconteceu e ainda nem passou no jornal por quê? porque quem estava passando na hora que filmou que fotografou está ali como um repórter filmou fotografou escreveu e compartilha então essas notícias quando sou eu ou você que a gente compartilha tem a opinião da gente e a gente já aprendeu que no texto jornalista não pode ter a nossa opinião a gente tem que analisar os fatos e ver os fatos de uma forma diferente da passada as pessoas se eu falar pra você que eu fico muito triste com o nome dos animais como a própria pessoa e que eu não gostaria e que as pessoas deveriam não fazer isso muita gente vai achar que a prova é muito charona que a prova é muito emotiva e que a prova é muito os animais e vai perder o foco da notícia então o que é que eu tenho que fazer mostrar pra vocês tem o sentimento que a prova nos animais tem que falar que o amador dos animais é uma coisa ilegal é crime e além de maltratar os animais eles vão ficar abandonados vão acabar atacando as pessoas na rua por isso que mesmo quando você receber uma notícia pelo whatsapp você tem que procurar nos sites e nos portais de jornalismo e conferir se a notícia realmente é a fé a notícia na web permite ao leitor uma interação com aqueles que escrevem a notícia com o suporte o site ou o portal também pode ser o blog ou aquele instagram específico de reportagens de notícias essa relação permite que a informação seja comentada curtida e compartilhada em redes sociais na nossa cidade existem dezenas de blogs de informação e no facebook também o facebook tem páginas específicas de informação eles não são sites e nem portais de jornalismo eles são suportes que transmitem notícias os suportes jornalísticos são aqueles que eu estou falando no início o uol o serra o globo.com o r7 o ig esses portais são 100% confiáveis são aqueles que passam a notícia de uma forma imparcial para a gente os blogs nós podemos comentar iguais de outros então a gente precisa estar informado e prestar atenção de onde a gente está retirando essa informação como leitores nós temos responsabilidade ao multiplicar a informação ao compartilhar fotos e vídeos sem autorização por exemplo eu e Anderson a gente está aqui gravando se eu tirar uma foto com o Anderson para eu postar uma foto dele eu tenho que pedir a ele que ele não autorizar a foto fica só entre nós dois eu não posso publicar uma foto de uma outra pessoa na minha rede social a não ser que a pessoa permita entendeu a mesma coisa é de você tirar foto de alguém e compartilhar sem a pessoa também não pode olha só aqui na secretaria de educação para a gente colocar uma foto de vocês no Instagram da CEDUC ou da escola os responsáveis precisam autorizar não é só porque vocês são crianças não é a imagem de qualquer pessoa para ela ser veiculada para ela ser compartilhada precisa da autorização outra coisa que é muito importante e a gente tem sido bombardeado fake news é preciso tomar cuidado com isso porque são notícias falsas compartilhadas nas redes sociais e a prova lembrou de uma agora nem tinha pensado disso mas a prova está lá no período da vacina estava aqui inteira nos grupos de WhatsApp saiu uma mensagem grande dizendo que era do Ministério da Saúde colocando que a vacina tinha mudado a idade e que tinha colocado as idades com dias específicos com aceitunhas isso causou muitos problemas nos postos de saúde porque quem recebeu a notícia e viu o nome do Ministério da Saúde ou Secretaria da Saúde foi proposto para a vacina então isso causou transtorno então a gente precisa realmente ter muito cuidado com o que a gente está repassando para o que a gente precisa verificar a origem da informação e a veracidade será que ela é verdadeira será que eu vou passar para alguém alguma mentira e lá na frente será que não vai prejudicar alguém quando você recebe uma informação no WhatsApp uma mensagem vem uma lupazinha do lado é um círculo com uma perninha com uma lupa uma lupa de pesquisa quando você clica ali o Google automaticamente leva você para o site para você saber se é verdade isso é fake news e a própria fosse esse aqui o fake check é o site de verificação do fake news o que que acontece é esse aqui você copia a mensagem e cola aqui a doutrina insira o texto da notícia aqui na mesma hora ele vai fazer a leitura do seu texto e vai dizer se é fake ou se é fácil então a gente precisa utilizar essa ferramenta para evitar prejuízos para a gente e para as pessoas porque fake news não é só mentira às vezes chega até ter fim porque quando eu prejudicar outra pessoa isso já passa a ser uma coisa muito ruim de se fazer tá bom então vamos ter cuidado você que recebeu essa informação agora repassa aí para os seus responsáveis para os seus amigos que antes de repassar qualquer notícia que chegar no WhatsApp leva no detector de mentiras da internet o fake check e ele vai deixar você com a consciência tranquila de que você está repassando uma notícia de verdade então gente gostaram dessa aula nós precisamos aproveitar a internet para coisas boas ficar informados nos divertir entender o significado das figurinhas dos meninos dos vídeos entender que depois que vai parar na internet ninguém tira mais e precisamos ter cuidado porque nós somos responsáveis por tudo que nós falamos por tudo que nós escrevemos e por tudo que nós postamos na internet certo? então ó um beijo no seu coração e até a próxima aula